Vocês já ouviram falar do Quarto Poder? É o nome de um filme, mas é também uma expressão a respeito dos meios de comunicação de massa. Vocês sabem que existia no Brasil o Quarto Poder, que era o poder do imperador, no tempo do império, de vetar as determinações dos outros poderes. Na república nós temos só três poderes, que em geral é o que é vigente, o executivo, o legislativo e o judiciário, naquela trilogia tirada lá do Montesquieu. Então aparece aí o Quarto Poder como uma denominação de um elemento extra-institucional, que é os meios de comunicação de massa. Eles são tidos como o Quarto Poder porque eles têm poder de influência sobre a população e de consequências diretas sobre a população e sobre os outros três poderes de uma maneira espetacular, principalmente nos tempos contemporâneos, pós Segunda Guerra Mundial. Então, de fato, quando você vê os candidatos à presidência hoje no Brasil a brigarem contra a imprensa e principalmente contra as redes maiores, como o caso da Rede Globo, você percebe bem que não se trata propriamente de uma briga dos candidatos, mas de uma briga desses poderes, no fundo, no fundo. Agora, isso é uma das teorias. Há uma outra teoria que não é antagônica a esta, mas que explica a utilização desta briga contra o Quarto Poder pelos candidatos populistas. E aí, isto é uma outra história. E isso é um fato. Você percebe que o Trump se insurge contra a imprensa, principalmente contra as grandes redes. É uma batalha diária contra a grande imprensa, no sentido de desqualificar a imprensa. E, às vezes, você fica pensando que esses grandes populistas, no caso do Trump, o populista de direita, eles estão preocupados em impor a verdade deles contra a verdade da imprensa. Quando não, quando a questão não é a verdade. Quando a questão é, simplesmente, fazer a manutenção da briga contra isto que nós identificamos como o Quarto Poder. Por quê? Porque o Quarto Poder parece ser o maior poder. Ele adquiriu uma fama de estar ligado aos interesses de grupos que nós não sabemos quais são. E há uma ordem estranha aí que está por trás de tudo. E que eles manipulam as massas. E que mais do que isso, eles fazem parte da elite do dinheiro. Que nós não sabemos qual é. Há todo um mistério envolvendo aí as redes de TV. É esta a ideia que os populistas querem passar. Eles sabem que esta ideia pega uma boa parte da população desinformada. E eles se insurgem contra essas redes, as grandes redes de imprensa. Não por conta da verdade, mas para a manutenção dessa briga. Porque eles sabem que eles vão se identificar com o povo contra este poder estranho que está aí. Que pode ser o poder de industriais mal intencionados. Que pode ser o poder de uma figura ali querendo manipular presidentes e manipular o povo. Ou corromper a juventude. Há uma série de ataques às novelas da Globo que podem estar corrompendo a juventude. A programação da Globo que pode estar aí destruindo a família. Ou então a programação da Globo boicotando um candidato como o Lula ou o Bolsonaro. Toda essa história nós conhecemos bem. Ela está lá nos Estados Unidos e ela está aqui no Brasil. Os populistas sempre se insurgiram contra a imprensa e principalmente contra a Globo. Vem do Vargas isso, né? O Vargas se insurgiu contra a imprensa e depois ele passou isso para o Brizola, ele passou isso para o Jango. Mas um grande populista de direita que se insurgia contra a imprensa com habilidade, inclusive para ganhar a população mais, digamos assim, mais ressentida, mais invejosa, mais raivosa, né? Era o Jânio Quadros. Ele fazia isso com maestria, atacava a Rede Globo com maestria. Depois o Collor fez isso muito. O Collor fez isso mesmo sendo ele um proprietário de uma das concessionárias da Globo. Fantástico. E pegou, pegou. As pessoas acreditavam que ele estava contra os Marajás e contra a Globo. O PT faz isso sempre. Sempre acha que a Globo está manipulando as eleições ou a cabeça das pessoas. Tem a mística da alienação. O povo está alienado pela Rede Globo. E a pessoa que diz isso, ela não acha que ela é povo. Ela acha que ela está acima do povo. E agora nós estamos aí reassistindo tudo isso, né? Porque apareceu esse populismo de direita com caráter meio fascistóide, que é o Bolsonaro, né? E ele tem uma militância que também ataca a Globo, né? Em favor... Porque a Globo aí é vista como... Tudo bem, para setores menores é vista como comunista. Não existe mais comunismo. Mas o grande problema é a defesa dela dos negros. É as novelas dela em defesa do... Que faz a defesa das mulheres. É a questão dela levantar problemas sobre a homofobia. É a questão dela fazer um jornalismo moderno, arrojado, internacional, né? Tudo isso vem de um capitalismo liberal democrático. Uma liberal democracia associada a um capitalismo civilizador, né? Modernizador. Que assusta tanto a esquerda quanto a direita, que são conservadores, né? Um certo setor da esquerda é conservador. E a direita toda ela é conservadora. Mesmo a direita não neofascista é conservadora. Altamente conservadora em relação a costumes, né? Então, esses grupos são manipulados aí não pelo quarto poder, não pela TV, mas pelos candidatos que se põem contra... Como inimigos deste quarto poder e que defenderiam, portanto, o povo contra este quarto poder. E isso pega mais ainda pelo fato de que uma TV como a Rede Globo, que tem um aparato muito grande, né? Tudo que aparece nela ganha o tom de celebridade. Então, às vezes, uma pessoa que nem é, nem tem sucesso, nem tá com a vida boa, aparece na TV como estando... E por aparecer na TV, já é de sucesso. Isso causa uma raiva interna em quem é fracassado. E os grupos de direita, os grupos manipulados por populistas de direita, contém muita gente fracassada. Você vê isso nas redes sociais, quando o cara bota na foto de identidade dele da rede social, não a foto dele, mas a foto do filhinho dele, ou ele com o filhinho. É como se ele dissesse, né? Eu já não aposto mais em mim, eu aposto no meu filho. Muita gente que tem uma tendência ao fracasso, uma tendência a abandonar as coisas, e que é magoada por conta disso, faz esse perfil na internet. E você pode reparar, né? Você olha um perfil assim, 90% é bolsonarista. É gente com uma mágoa terrível de perceber que ele não vai mais. Então, quando ele vê alguém que vai mais que ele, porque aparece na televisão, ele culpa a própria televisão. Ele diz, esse conteúdo aí é um lixo, esse cara não merecia estar aí. Você vê a raiva dos conservadores quando eles escutam, por exemplo, alguém se dirigir a um personagem que aparece na TV, no Big Brother, por exemplo, como herói. Eles não entendem que a palavra herói é uma palavra dentro de um contexto de uma novelinha. Herói da novela, herói deste texto. Nesse sentido que é herói, não é o herói nacional. Eles ficam com raiva da palavra herói dirigida a esta pessoa, que eles acham que é menor que ele, que não poderia estar na TV. Eles confundem estar na TV com sucesso. E aí, essa mágoa os leva a apoiar os candidatos que estão brigando contra a TV. Então, é como se, no caso do Jornal Nacional, como se o Bonner e a Renata fossem os representantes de um misterioso, de um misterioso industriais, ou banqueiros, ou gente rica, ou gente do poder, ou marajás, ou um grupo de funcionários que está aí manipulando por trás das coisas. Há toda uma mística para dizer, olha, eu represento o povo e eu sou contra este quarto poder aí, né? Eu sou capaz de dar pancada neste quarto poder. E é muito interessante isso, gente. É muito interessante também as pessoas que dizem, eu não vejo a Globo, né? Aí a Globo mostra que todo mundo vê a Globo, né? Porque de onde viria a informação, se não para uma grande cadeia, para uma grande rede de televisão. É muito interessante como que as pessoas se deixam levar por essa briga que os populistas, tanto à esquerda quanto à direita, têm essa capacidade de fomentar esta briga. Eles saem da cena de serem eles próprios candidatos poderosos, né? Para se colocarem junto com o povo contra aquilo que eles inventam, que é o poder, que é a imprensa. Que de fato têm poder, porque os denuncia, né? Então, você vê todo ano de eleição, alguns candidatos que logo elegem a Rede Globo e a militância vai rapidinho como sendo a inimiga. E aí vem uma fantástica ideia, né? Que é a seguinte, né? O militante, esse tipo de militante, ou esse tipo de cara que acompanha os populistas, ele tem a mística de que a Rede Globo aliena todo mundo, menos ele. É muito interessante como ele cai facilmente nisso, né? A grande alienação é a alienação de achar que meio de comunicação aliena, né? Nós recebemos a informação, nós criticamos a informação, algumas pessoas criticam mais, outras criticam menos. Mas os que não criticam são os militantes que acompanham os candidatos populistas na direita e na esquerda, e esses são realmente os que vão ali fazer a militância mais acirrada. Às vezes por dinheiro, e às vezes na grande parte, quando o candidato é realmente um grande populista, né? Fazem até mesmo sem serem pagos. Vão pela lábia do candidato e conseguir criar o inimigo comum, que é o jornalismo. É isso, gente.